Música No alvorecer de um tempo novo Saudamos a força de um povo De garra, trabalho e glória Mostrando capacidade Transforma a vida em cidade Fazendo na luta a vitória O teu povo hospitaleiro Os teus bosques de pinheiros Morada da gralha azul Joia do centro do estado Recanto abençoado Lagoa bonita do sul Música